Uma das maiores lutas que o ser humano tem não é contra o diabo e também não é contra o mundo. Não, a sua luta não é contra o seu cônjuge, não é contra o seu chefe, não é contra os seus filhos, não é contra a sociedade, não é contra o sistema, não. A Bíblia nos diz que a nossa maior luta é contra o pecado. Davi, que foi rei em Israel por muitos anos, sabia muito bem disso. Ele certa vez viu uma mulher tomando banho e ele se deitou com ela mesmo sabendo que era a esposa de um dos seus soldados. Davi reconheceu o pecado dele e a vida dele se tornou miserável porque esse pecado como que o carcumia por dentro e o deixava extremamente infeliz. Ele permaneceu lutando contra esse sentimento e contra as consequências do pecado até que ele se voltou para Deus, se arrependeu e pediu perdão. Uma das orações que Davi fez está registrada no Salmo 51. Nós precisamos que Deus nos dê um coração puro, mas para que façamos essa oração e então recebamos esse coração puro, precisamos reconhecer o tanto e o quanto precisamos disso. Não sei qual é a sua situação hoje, mas que a luz de Deus brilhe sobre o seu coração e você entenda sim que a sua maior luta é contra o pecado. Eu queria convidar você a fazer uma oração comigo. Não vai ser uma oração recitada, será uma oração cantada. A Ana gravou essa canção, coração igual ao teu. Eu queria que você ouvisse essa canção e orasse essa letra. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu, meu Mestre. Se Tu olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas o desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Teu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Ensina-me a amar o meu irmão A olhar com Teus olhos Perdoar com Teu perdão Enche-me com Teu Espírito Em direita aos meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Enche-me com Teu Espírito Em direita aos meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Meu Mestre Meu Mestre Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu Essa canção, como você ouviu, diz, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, que é o de ser transformado. Eu preciso do teu perdão, dá-me um novo coração. As pessoas às vezes dizem, mas o meu coração é bom. Não é isso que a Bíblia diz acerca de mim e de você. O nosso coração precisa ser tocado por Deus e somente Deus pode nos dar um coração novo. Peça a Ele, peça a Ele como essa canção mesmo nos ensina e Deus vai responder a sua oração, dando a você um novo coração.